Sheila, eu vou te levar como minha esposa hoje, depois de quase 20 anos de amizade, que se desenvolveu em uma relação profunda e amante. Para mim, eu acredito que somos o perfeito. A sua espécie latina, a sua amizade e o seu temperamento, e a minha reserva, a sua calma. Ambos são necessários para uma relação como a nossa para trabalhar, e para crescer e crescer ano por ano. Tudo que está acontecendo aqui agora é mágico. Isso é um momento mágico porque estamos juntos com nossos familiares, nossos amigos, todas as pessoas que nós amamos. E você sempre foi, é e sempre será especial na minha vida. Música 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 e te mantém, através de bons momentos e do mal, enquanto criamos um futuro maravilhoso juntos. Amém! I'll be here with you 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 I'll be here with you